Simone Garucci, também agora com a especialista, não sabia que você entendia tanto de sutiã, por isso você tá sempre bonitona. Bom, agora eu tenho algumas meninas aqui, eu quero entender se é que os homens entendem o que é silicone ou não. Hugo e Tiago, vocês vão me ajudar? Claro. Tá bem, né? Vem, vem, vem. Os dois, vamos. O doutor também não pode nem olhar, que o doutor já sabe que tamanho que é, que prótese que é, se não é. O doutor sim que entende demais do assunto, né doutor? Bom, então vamos entender se homem entende ou não, ok? Eu acho bonito pra caramba. Bonito não é, quer dizer que você entende. É a rolosina palavra pra mim. Você gosta de peito grande, peito pequeno, peito médio, peito... Gosto de peito. Qualquer peito. Dá uma olhadinha assim, analise, ó, isso aqui. Vamos lá, o que que você acha? Tem, tem, tem. Vamos falar primeiro da Renata. Renata, você acha que tem seios? Que o Tiago já vem me correndo aqui. Não conta pra ele, ó, Liliane. Sim ou não? Ah, tem. Sim. Pode dar uma pegadinha? Hã? Não pode botar a mão não, ó, a respeito. As moças ali, nós sabemos de tudo, né? E a Tata? A Tata é a terceira. Se ela não tiver, ela é boa. Tem ou não? A Karina... Não, não tem não. Sim ou não? Não, tem não. Karina não. E a Tata também? Michelle. A Michelle? Ouço. Sei, acho que não. Não. E a Angélica? Ela, eu acho que é... Fala a ver. Por favor. Ele não sofa. Mas tem umas aqui que tem prótese em outro lugar, né? Abafa. E eu fico... O Boto, você não entende também. Ele tá falando tanto que eu botava fé. As meninas já sabem tudo, ó lá, as meninas. Mas... O doutor também, o que não sabe é o jeito. Ouço o chance, as partes de cima do riqueiro. Ô, louco. Meninas, podem virar uma por uma. Começando pela Renata, Liliane, Tata. Vamos lá. Karina, Michelle e Angélica. Ó, quer dizer o seguinte, no Carnaval tá todo mundo assim, viu? Não é só no Super Pop. Ele tá de mudar demais, não tá não? E aí? Hoje em dia eu tô mais fácil, cara. Eu te dou uma chance de mudar de opinião, vai. Quer mudar de opinião? Você disse que é Renata. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Renata, faz assim ou não? Tem ou não tem? Tem. Renata, tem. Liliane. Tem. Tata. Tem. Karina. Não tem. Não tem. Michelle. E Angélica. Ah, ela tem. E depois disso, o que eu posso dizer? Posso agradecer.